Veja a reação do Bolsonaro ao pedir um beijo. Você é um beijo. Você não vai ter essa coisa. Dá um selinho. Você tem certeza que eu não vou aceitar? Por isso você fala isso. Dá um selinho. Não, não, negativo. Agora veja a reação do vovô Anésio quando pede um beijo. Por que você não gosta de beijo? Ah, não. Eu sou seu neto. Ah, não, eu sei, mas você vai beijar uma moça, não eu. Eu gosto de beijar você. Não. Vem cá. Então perde esse costume. Por quê? Porque eu não gosto. Eu te amo. Eu gosto de beijar você. Não, não, larga a mão disso. Por quê? Dá-te uma moça bonita também. Porque eu não gosto disso. Mas eu gosto de dar carinho pra você. Vai lá beijar sua avó. Ela gosta. Então, beija ela. E beijar você? Pra mim, não. Por quê? Não. E se fosse uma mulher bonita? É, nem assim. Ai, não é? Não, olha! Se fosse uma mulher bonita? Porque esse local vai entrar no Brasil. E aí